I want to do... Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ele não há paz Não há beleza É só tristeza E a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ele voltar Se ele voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro Dos meus braços Os abraços Hão De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você longe de mim Que coisa linda Que coisa linda Aí É Tchau, tchau 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 Tchau